Hoje é dia de Halloween, o DF Alerta está no clima, solta o som do DJ! Quer que os maiores aqui? Pelo amor de Deus, já nem me fantasia! Gente, o pessoal fala, ai, mas é coisa de americano, que síndrome de vira-lata, mas o negócio é o seguinte... Eu estou do lado da farra, tá? Tem farra, todo mundo anima, então bora mostrar como é que está aqui a nossa redação hoje na TV Brasília, dia 31 de outubro, e nós estamos aqui, ó, já no clima. Eu já falei, né, que se a Idade Média voltar, eu estou do lado das bruxas. Qual que é a sua fantasia, meu filho? Homem bonito! Nossa senhora, nem precisa de máscara pra assustar. A redação todinha aqui, ó, fantasiada pra vocês, e hoje nós temos guloseio! Mas tudo da Casa e Festa, Casa e Festa, onde vocês vão encontrar tudo pro seu Halloween ou qualquer evento que você estiver fazendo aí na sua casa. Mas hoje, nós temos aqui, ó, nós temos balões, nós temos também, ó, que delícia isso aqui! Olha aqui, velho, sabe o que é isso, velho? O que é? O que é? Donuts! Eita, que delícia com o olhão assim gostoso! Tem doce, tem pirulito, tem pirulito! Dá pra focar na mesa? Bolo de chocolate! Como tá bonito isso aqui! Quem fez esse bolinho? Traz um salgadinho desse pra mim, Nicole! Vandia Carol! Carol tá de Vandinha, vou chegar em você, olha que fofinho isso aqui! É um fantasma, um fantasma! Bolinho de cemitério! Eu quero um salgadinho, uma coxinha, tem uma coxinha aí! Ó, essa aqui é a Carol! A Carol, ela está de Vandinha, a Vandinha mais linda que vocês vão ver hoje, tá no clima! O bruxo Maurílio... Nossa, o que que é isso aí? O fantasma do Wendel! Vamos dar um giro aqui na nossa redação pra vocês verem como é que esse povo tá animado! Esse aqui é quem... Ô, velho! Esse é o Jason! Jason! É! Mas eu tira a máquina, por favor! Tira não, tira não, tá melhor assim! E esse aqui? Esse aí, esse é o que... Beije-me! Você vai ler o que tá escrito aqui! Beije-me! Beije-me! Vem cá, dá um beijinho nele! Vou beijar! Vem aqui, você tem coragem? Você tem coragem? Eu tenho, eu tenho! A Morte está aqui presente todos os dias também, só pra lembrar vocês! Mas não é assim! Temos mais bruxinhas aqui! A cálida do nosso comercial! Cadê? Um chapéu de bruxa? Tem! Não tem? Bora que vamos! O meu diretor tá mandando encerrar! Olha, gente, como tá linda a nossa redação! Eu queria mostrar tudinho pra vocês! Depois que acabar o nosso TF Alerta, a gente vai comer todas essas delícias aqui! E lembrando que na Casa Efecta vocês encontram tudo isso aqui pra deixar o seu evento ainda mais top! Vocês gostaram? Hã? A época chamada aqui? Ó, vamos chamar o... Ah, roda logo isso aí que eu vou comer, diretor! Tchau!